Olá meus amores, o vídeo de hoje trouxe muitas novidades de final de ano pra vocês Vou seguir com este título aqui nos vídeos do YouTube Porque afinal é isso que eu estou em busca pra vocês Busca de novidades de Natal, novidades de Ano Novo Eu espero muito que vocês gostem Se vocês não forem inscritos no canal ainda Aproveita e se inscreve aqui embaixo Ativa o sininho pra não perder nenhuma das notificações Já deixa aquele super like Convidem todo mundo pra se inscrever no canal da Zuz Se ainda não forem inscritos Me segue no Instagram que eu levo a conversa com vocês sobre muitos assuntos Mostra o Brás em tempo real Então se você ainda não me segue, você está acordando Comentem aqui embaixo pra loja, shopping Que vocês querem que eu grave pra vocês Que eu traga as novidades que eu vou trazer Então, chega de blá 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 e bora pro vídeo Meus amores, número 68 Aqui no shopping Total Brás Estúdio Angel Vou mostrar algumas peças pra vocês Um pouquinho diferente Mas com preço super acessível Por ser moda boutique Olhem Aqui no shopping Total Brás No térreo R$60,00 no cartão R$60,00 no dinheiro R$20,00 a vista Tem uma infinidade de t-shirts T-shirts, olhem O tanto de t-shirts Ó, essas daqui estão R$25,00 a vista Olhem como ela fica Que bonita, gente E é de boa qualidade, viu? Vale a pena Ó, essas daqui são de R$19,00 E tem assim de R$29,90, ó Branca e preta Olhem os detalhes da preta A estampa Que bonita Vale muito a pena, viu, gente? Estúdio Angel Aqui no térreo do shopping Total Brás Tá, gente? Número 68 Nossa queridíssima Caramelo Aqui no térreo Número 61 Vamos lá Os vestidos O que tem de novo Aqui no térreo do shopping Total Brás Olhem esse branco, gente Os detalhes Que lindo Saindo R$69,90 No dinheiro, tá, gente? Atacado mínimo Três peças Muito bonito Tem esse modelinho Que ele vai do tamanho 44 Ao 48 Também R$69,90 No dinheiro No atacado O mesmo que eu mostrei pra vocês No branco Ele tem no plus também, ó Plus size R$79,90 Atacado no dinheiro Tem esse no verde musgo Que tá muito bonito R$84,90 no dinheiro Também no atacado Com os detalhes Embaixo Olhem que lindo, gente O macaquinho Que eu já mostrei Muitas vezes pra vocês R$64,90 Aqui da nossa queridíssima Caramelo E tem arara de promoção Também, viu, gente? Mas é só pra quem Vem aqui pra São Paulo Não costumo mostrar pra vocês Porque Às vezes Podem não ter mais as peças, ó Caramelo Número 68 A loja inteira Pra vocês Aqui No térreo Do shopping Total Brás, tá? Vale muito a pena Vocês correm pra cá E comprar peças aqui Porque são moda boutique De qualidade De qualidade Meus amores Estou aqui na Glam No térreo Do shopping Total Brás Aqui nessa loja Ó 62, 63 O Instagram deles Pra vocês entrarem em contato Mínimo Seis peças, tá? Aqui eles só vendem Em atacado Mas vale muito a pena Você juntar com a amiga Com a tia Com a mãe Com a prima Ou então Comprar pra sua loja Gente Deu uma subidinha No preço Mas são peças De qualidade Entrem no Instagram Deles Pra vocês verem Olhem esse vestido Que coisa mais linda Saindo 92 reais Olhem que lindo, gente Ele tem um trabalhado No tecido Olhem Um bordado diferenciado Um busto maravilhoso Lindíssimo, gente Moda exclusiva Moda boutique Daqui da Glam Esse daqui Está saindo 81,90 Ele tem um alto relevo Ó Estão vendo Olhem que tudo Que lindo Esse alto relevo Gente Ai Estou apaixonada Lindíssimo Tem outras cores Também Tá Tamanho PMG Das peças Esse daqui Também Está 91 Olha Que lindo Que está Esse vestido Gente Fala sério Com os botões Forrados Está super Em alta Uma ótima qualidade De tecido E esse daqui Ele está com a alcinha caída Mas ele está saindo 99,90 Olhem que lindo, gente Os detalhes Agora para final de ano Usar um look Babadeira desse Daqui da Glam Fala sério Se não tem como você Vai ficar Maravilhosa Olhem, gente Da Glam Tem muitas 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 Peças Que coisa Mais linda As peças daqui Eu fiquei apaixonada Por esse daqui Para usar agora No novo, gente Olhem os bordados Que diferente E chique Ao mesmo tempo Ele é um modelo curtinho Então, meus amores Esse foi o vídeo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se ainda não for inscrito Aqui no canal Aproveita e se inscreve Aqui embaixo Ativa o sininho Para não perder Nenhuma das notificações Convidem todo mundo Para se inscrever No canal da Azul Se ainda não for inscrito Eu sempre deixo Dois vídeos Do canal dela Aqui no final do vídeo Que é só você clicar E já vai direto Para o canal dela Então, se você ainda Não é inscrito No canal dela Você está perdendo Me acompanhe no Instagram Que eu converso com vocês Sobre muitos assuntos Mostro o braço Em tempo real Mostro muitas novidades Que estão chegando por lá Principalmente agora De final de ano Então, se você não me acompanha Você está perdendo Acompanhe a comunidade E os stories Aqui do canal Que eu converso muito Com vocês por lá Dou alguns avisos Posto algumas coisas Importantes para vocês Por lá Então, se você não acompanha Também está perdendo Comentem aqui embaixo Qual é a loja Shopping O que vocês querem Que eu traga de novidades Para vocês Agora de final de ano E lembrando mais uma vez Que nós estamos com vídeo Todos os dias De segunda A segunda Às 5 horas da tarde No sábado e no domingo Eu acabo postando Em um horário diferente Mas sempre tem vídeo No sábado e no domingo E seguiremos assim Novembro e dezembro Todos os dias Então, até os próximos dias Tchau! Tchau!